Nosso deputado federal de Arles, Santa Fé, é muito privilegiado a gente ter um representante na Câmara Federal como a gente tem você. A saúde, ela entrega para a população o serviço e serviço só é possível ser entregue para a população com pessoas. É só o início, vamos conseguir articular muito mais ao longo desse ano. A gente vai votar assim, vamos ao longo do nosso deputado.